Apesar da gasolina tá barata, tá barata, não tá barata Apesar da gasolina tá barata, tá barata, não tá barata Sobre a nomeação do juiz Sérgio Moro, o que o senhor nos diria pra gente? Ele queria uma liberdade total pra combater a corrupção E bem como a nomeações, ele tem ampla liberdade realmente pra exercer o teu trabalho lá O que eu conversei com ele é que ele terá ampla liberdade pra escolher todos os que comporão seu segundo escalão Ali o chefe da polícia federal Cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo E vou interferir em todos os ministérios, por conta final, eu não vou esperar foder minha família toda Se eu puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro Eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato Porque não tem mais corrupção no governo As coisas mudam, eu tinha posições no passado que não assumo, mas hoje...